Exercícios de parábola. Então, olha só, a questão de número 1 diz o seguinte. A equação da parábola, cujo foco é o ponto 4, 0, e a diretriz tem a equação x mais 4, igual a 0, representar essa parábola no plano cartesiano. Vamos lá. O ponto é o ponto 4, 0. Vamos lá. Ó, x é igual a 4 e y é igual a 0. Então, esse seria o ponto 4, 0. E x mais 4 é igual a 0. Se x mais 4 é igual a 0, então quer dizer que o x é igual a menos 4. x é igual a menos 4, vai ficar a diretriz... Vai ficar aqui, né? x é igual a menos 4. Beleza? Então, eu vou pegar aqui, ó, uma cor que chama bastante a atenção. E agora, a gente fala o seguinte, ó. Representar essa parábola no plano cartesiano. Então, a parábola é o conjunto de pontos aqui distante dos dois pontos. Então, aqui, ó, aqui é o vértice dela. Aqui é 4 de distância e aqui, 4. Beleza? Se for pensar também, aqui vai dar 8 de distância e aqui nem tem como. Essa parábola vai ficar uma coisa assim. Esta seria a parábola. Parábola. Tudo bem? Esta seria a parábola. Apresentar a parábola no cano, ó, tá? Deu o foco à diretriz e apresenta a parábola. Tá feito. Beleza? O que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Fala pra mim. Vamos ver se o pessoal achou fácil, achou médio. Olha lá, o Vítor já achou fácil. Bom dia, Gabriele, mais uma vez. Matheus achou médio, a Bianca achou médio, o Giovanna achou fácil. Então, vamos que vamos. As últimas questões aqui são um pouquinho complicadas. Vamos lá, então. Questão número 2. O que diz a questão de número 2? Questão de número 2 diz o seguinte. Obter a equação da parábola. Agora, o que é a equação? A equação da parábola, cujo foco é o ponto 4,1 e o vértice é o ponto 4,3. Representar esta parábola no plano cartesiano. Olá, gente! Só tô pedindo pra voltar. A gente volta. Matheus, vou pedir pra você me falar quando você terminar. pra eu continuar, beleza? Pronto! Acabou! Vamos que vamos, então. Vamos pra questão de número 2. Questão número 2, ele quer a equação da parábola. E esse aqui já vai ser bem diferente, hein? Já vai ser bem diferente. Cujo foco é o ponto 4,1. O foco, então... X é igual a 4,1,2,3,4. Y é igual a 1. Então, este cara aqui, ó... Seria o foco 4,1. E cujo vértice é 4,3. Se o vértice é 4,3, 4,1. 4,2, 4,3. Então, esse é o vértice. Ó, então, esse é o vértice. A distância é 2. Então, gente, aonde estaria a diretriz? A diretriz, ela está a 2 de distância. Ó, porque daqui até aqui é 2. Então, quer dizer que 2 pra cima, esta seria a diretriz. Beleza? Então, essa daqui seria a diretriz. Então, o autor quer saber apresentar a parábola. Apresentar a parábola de vermelho mesmo. Então, a parábola, ó, ela seria aqui distante, né? Está a mesma distância do foco que da diretriz. Aqui a gente tem o ponto 4. Eu vou dar uma destacada aqui. Às vezes, não aparece, né? Mas, às vezes, dá pra fazer aqui, ó. A parábola vai ficar dessa forma aqui. Equidistante do vértice do foco. Ele quer que você represente a equação. A equação dessa parábola também. Como é que a gente vai fazer? Aqui, ó, a reta do foco. O foco, ele está apontando para o y negativo. Então, vai ficar menos 4f de y igual a outra variável ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. Menos 4f. O vértice, ó, é 4. x igual a 4. y igual a 3. Vai ficar assim, ó. x menos 4 igual a equação de circunferência. x menos 4 ao quadrado. y menos 3. Então, ó lá, o Matheus que tinha perguntado na primeira aula. Então, ó, quando tem o vértice 4, 3, você vai colocar aqui no x e no y. 4 e o 3. Lembrando que o f vale 2. Então, vai ficar assim. x menos 4 ao quadrado é igual a menos 4 vezes 2 vezes y menos 3. Então, x menos 4 ao quadrado é igual a menos 8 vezes y menos 3. Essa seria a equação reduzida da parábola. Equação reduzida da parábola. E aí, gente? O que vocês acharam dessa questão? Pácio, médio ou difícil? Fala pra mim. Olha lá, o Vitor achou difícil. A Gabriela também achou difícil. É, minha gente. A Bianca já achou o médio. A Bianca achou o médio. Vamos ver aí o que o pessoal manda, né? O que o pessoal manda bala aí. Olha aí. Vamos fazer o próximo. Estamos todos prontos? Prontos para a próxima questão? Prontos para a próxima questão? Gente, se você precisar que eu volte no exercício, é só pedir eu volto na hora. Volto na hora. Vamos fazer a questão de número 3. Questão de número 3. Diz representar no plano cartesiano a parábola de equação. Destacando o foco, o vértice e a diretriz. Tem o foco, o vértice e a diretriz. Olha só, gente. Se você comparar, volta no 2. Opa! Pra já! Minha amiga Larissa Rosa. Larissa, eu vou pedir pra você a hora que terminar, por gentileza, me avise. Pra que assim eu possa continuar. Tranquilo? Esperar aí, minha amiga, copiar. Gente, ó, o plantão hoje, hein? Tá imperdível. Hoje tá muito da hora o plantão. Você tem que, tem que vir aí, tem que aparecer. Vai ser muito legal. muito legal mesmo. Pronto! Larissa terminou. Vamos então pro 3 agora. Olha só, gente. A equação de uma parábola, ela poderia ser genericamente escrita assim, ó. Y menos Y do vértice ao quadrado. E aqui vai ficar menos 4F de X menos o X do vértice ao quadrado. parábola poderia ser escrita genericamente assim. E agora a gente pode encontrar o X, olha, que é o foco, o vértice e a diretriz. A gente vai conseguir encontrar tudo aqui. O vértice, ó, o Y do vértice, o Y do vértice seria 7. Então, o Y do vértice seria 7. E o X do vértice seria 5. Então, aqui seria 5, 7. Tudo bem? 5, 7. Beleza? Então, vamos lá, ó. 5, e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ficar assim, ó. 5, 7. Essa daqui, ó, são as coordenadas do vértice. Não vou colocar ainda porque pode pode dar uma poluída depois. Porque depois tem que representar a parábola. Então, olha só. Menos 4F é igual a menos 12. Ou seja, 4 vezes F é igual a 12. Passo 4 dividindo, o F é igual a 3. Como é aqui, ó, menos 4X, menos X. Como é menos X, quer dizer que a parábola está apontando para, ela está mordendo, o X negativo. Então, o X negativo, parábola tal, X negativo. O X negativo seria isso aqui, ó. Beleza? Seria o X negativo. E o F vale 3. se o F vale 3. Então, quer dizer que este ponto aqui, ó, 5 menos 3 vai ser 2. Então, quer dizer que o foco, esse é o vértice, o foco vai ser 2 3 e 7. Beleza? E, finalmente, a diretriz. Onde está a diretriz? A diretriz vai estar 3 carinhas para cá e a equação da diretriz será essa daqui, ó. Ou seja, seria X igual a 8 independente do valor de Y. Então, o X vai ser igual a 8 independente do valor de Y. Portanto, o X é igual a 8 sempre. Beleza? Então, vamos lá. Ele quer que eu destaque os focos, os vértices e a diretriz. Vamos escrever aqui para ficar mais claro para o autor. O vértice. qual seria o vértice aqui? O vértice seria o ponto 5 e 7. Foco. Qual seria o foco? O foco seria esse ponto aqui, ó. 2 e 7. E a diretriz? A diretriz seria o ponto X igual a 8. Beleza? A diretriz, então, seria o ponto X igual a 8. Foco, o vértice e a diretriz. Está terminado. E aí, gente? O que vocês acharam dessa questão? fácil, médio ou difícil? Qual a palavra língua? Eu só acho difícil, ó. Difícil. É difícil mesmo. Você que já não estava acostumado, né? Já não estava muito acostumado com esse tipo de questão. Agora ele deu uma zoada assim, ou seja, questão é difícil mesmo, né? Então, relativamente difícil. Podemos ir para o próximo. Se você quiser um minutinho, pode pedir que eu dou, não tem problema nenhum. Não tem problema eu espero sempre essa, minha amiga. Sempre essa. pode passar. Obrigado por nada, minha amiga. Sempre à disposição aí. Sei que vai contar comigo. vamos então para a próxima. Vamos lá? Próxima questão. Gente, se mais alguém precisar desse tempo, é só falar, tá? Questão da segunda fase da Unesp. Questão complicada, hein? Olha só. Vamos ler a questão primeiro. A questão que promete, ó. Para um plano cartesiano ortogonal, são dadas uma reta D de equação X igual a menos 3. estão a reta D aqui. E um ponto F de coordenadas menos 1 e 2. Aqui está o ponto F, menos 1 e 2. Nesse plano, o conjunto dos pontos estão à mesma distância de F e de D. Forma uma parábola. Nem precisava falar que forma uma parábola, porque o conjunto de pontos equidistantes da diretriz e do foco é a mesma coisa. na figura estão nomeados dois pontos dessa parábola. O vértice V, o vértice V está aqui, que é menos 2 e 2, e o ponto P de coordenadas 0, Y, P. Beleza. Determine as coordenadas de dois pontos quaisquer dessa parábola que sejam diferentes de V e P. Em seguida, calcule Y de P. Quem que é o Y de P? Esse cara aqui. Beleza. Vamos lá. Gente, isso aqui é uma parábola. O autor já falou. Perceba que a parábola ela está apontando aqui, ela está apontando aqui para o X positivo. Beleza? Está apontando para o X positivo. Então, nós teríamos o seguinte aqui. Mais 4 F X é igual a Y ao quadrado. Só que se o vértice fosse a origem, meu amigo Matheus, ia ser 0, 0. E isso aí ia estar pronto. Só que o vértice aqui, é o ponto menos 2 e 2. Então, o que você vai ter que colocar? Menos o Y do vértice, que é 2. E menos o X do vértice, que é menos 2. Portanto, dará menos 2 e 2. Beleza? Então, aqui, resultará em Y menos 2 ao quadrado igual a mais 4 vezes o F. Dá para saber qual é o F? É a distância de V até o F. Essa é a distância focal. Lembrando que na elipse e na hipérbole, isso aqui é 2F, e a distância focal é 2F. Isso aqui, do menos 1 até o menos 2 dá 1. Então, vai dar 4 vezes 1 vezes X mais 2. Tudo bem? O autor quer dois pontos quaisquer e depois, em seguida, ele quer que calcule o Y de P. Então, o que eu vou fazer? Para já calcular tudo de uma vez, eu já vou jogar aqui o X igual a zero. Assim, eu calculo o Y de P e o outro ponto. Então, basta eu jogar aqui X igual a zero. Se X é igual a zero, eu obterei. Se X é igual a zero, eu obtenho Y menos 2 ao quadrado é igual a 4 vezes zero mais 2. Então, Y menos 2 ao quadrado é igual a 4 vezes 2 dá 8. tira a raiz lembrando que a raiz passa com mais ou menos. Então, Y menos 2 é igual a mais ou menos raiz de 8. E quanto vale a raiz de 8? Se eu fatorar 8, dá por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Dá 2 raiz de 2. Então, Y menos 2 é igual a mais ou menos 2 raiz de 2. Passa esse para cá, então, Y será igual a 2 mais ou menos opa, 2 mais ou menos 2 raiz de 2. Então, quer dizer que o Y de P o Y de P vou colocar os dois pontos, então. Quais são os pontos? Não é para X igual a 0? Então, os pontos seriam 0 e 2 mais raiz de 2 e 0 e 2 menos raiz de 2. Opa! Comi o 2 nos 2 aqui. Fome, né, cara? É fome. Então, 0 mais 2 raiz de 2 e 2 menos 2 raiz de 2. Essas seriam as duas hipóteses. calcule calcule também o Y de P e qual será que é o Y de P? O Y de P é o pedaço que é maior que 2. Portanto, Y de P é igual a 2 mais 2 raiz de 2. Portanto, esta seria a resposta dos dois pontos mais o Y de P. Tudo bem? o que vocês acharam dessa questão aqui? Fácil, médio ou difícil? A Bianca achou difícil, ó. Matheus também achou difícil. Vitor achou difícil. Realmente, uma questão um pouquinho mais puxada aí, ó. Larissa também difícil. E assim vai. Ok. Até eu tomei inseguro. kapacias 15 15 16 15 Obrigado.